Olá, meus seguidores do YouTube e Telegram! Gente, hoje eu vou dar continuidade para o terceiro traço, que é o traço... Ai, gente, meu cabelo tá meio bagunçado, né? Eu preciso ir no cabelereiro. Para o terceiro traço de caráter, que é o traço de caráter psicopata. Só para relembrar, né? O traço de caráter psicopata não é aquele psicopata do compêndio da psiquiatria e nem da psicologia forense. É apenas um traço de caráter, né? Lembra? São cinco traços de caráter. Esse é o terceiro. O primeiro foi esquizóide, o segundo foi o oral. E o terceiro é o psicopata. Por quê? Segue uma linha de raciocínio da questão da mielinização. Então, é o terceiro. E só para relembrar as aulinhas, lembra? Tanto o esquizóide quanto o oral e o psicopata são os traços que não têm os membros inferiores muito fortes. Então, olha só que interessante. Até a sequência tem a ver com isso. São aquelas pessoas que o processo de mielinização se deu até a região da lombar. Vamos colocar assim, até torácica, né? Porque o psicopata vai mais para a região torácica e depois vai afinando, lembrando como se fosse um funil. Então, só para relembrar o traço de caráter psicopata, são aquelas pessoas que têm o formato do triângulo ao contrário. São aqueles rostos, a anatomia do rosto, principalmente da face, formam um triângulo. A região torácica, né? O tórax também forma um triângulo. Aí lembra um pouco aqueles personagens tipo o super-homem, né? Que tem aquele triângulo, aquele peito proeminente. E as pernas vão afinando, ficam mais fracas, né? Exceto quando você tem, que raramente, mas às vezes acontece, de você ter um alto grau de psicopatia, ou mesmo esquizologia com rigidez, e tem perna, ou com masoquismo, e tem perna. Mas salvo as exceções, né? Quando você tem uma psicopatia alta com os outros dois traços, né? Que também não tem perna. Então, vai ficar bem evidente a região aí, tanto torácica, e você consegue fazer aquele diagnóstico quando você observa aquelas nuances, né? Do traço. Como esse é um dos traços mais difíceis de você conseguir diagnosticar de uma maneira fidedigna, principalmente porque, como eu já coloquei em outros vídeos, esse traço é aquele traço que ele é meio camaleão, né? Que às vezes os outros traços camufla a psicopatia, entendeu? Então, assim, você tem que observar vários detalhes. Às vezes você tem um psicopata alto, mas que tem uma oralidade alta também. Então, aí você vai observar uma pessoa que tem uma certa obesidade, mas por debaixo ali tem uma psicopatia alta. Aí você tem que observar aqueles detalhes, né? Que eu dei, às vezes, no sorriso, aquele sorrisinho de canto, que faz furinho, aquele olhar examinador, né? Que parece o Robocop, e todas essas questões. E lembrando que a formação do traço de caráter psicopata começa desde lá do processo de melinização, mas ele se sucede ali, você consegue observar mais quando a criança já tem aquela certa autonomia. São aquelas crianças que com três anos de idade já, tipo, meio fica desligado da família, já tem aquela autonomia, já gosta de chamar atenção, já percebeu que chamar atenção faz com que ela tenha aqueles ganhos, né? E aí ela vai criando esse psicológico da troca, que o poder desse traço é a questão da manipulação, mas também a dor desse traço é se sentir manipulado, né? Então, quando você começa a pensar as questões, né? Que o vídeo tá falando aqui, é como se relacionar na família com este traço. Pensando na questão familiar, você já vai observando, assim, se você já tem uma criança, assim, que são aquelas crianças que com três anos já largou o fraudão, já tem aquela certa autonomia, vai dormir sozinho, não precisa do pai, porque se ele tiver um alto grau de psicopatia alta, eles não vão ter aquela necessidade, por exemplo, que um oral tem de ter aquele aconchego, de ter aquela necessidade do toque, aquela necessidade do carinho. E são pessoas já, desde pequenininha, né? São pessoas extremamente racionais, que pegam lá o seu travesseiro, a sua mamadeira, e tipo, tchau pai, tchau vó, tchau mãe, e vai deitar e dormir, nem existe essa medo do bicho papão, entendeu? Então, são aquelas crianças que são muito mais autônomas, e elas já perceberam que, através de algumas atitudes, elas ganham ou perdem alguma coisa. Então, elas já sabem que o mundo, elas vão, aliás, elas já sabem, não, elas já vão percebendo o mundo por um olhar mais de negociação e de trocas. Então, numa relação familiar, são aquelas crianças que, tipo, até fazem gracinha, fazem muito, às vezes até matérias na escola, elas trazem, assim, conforme elas vão percebendo que elas vão ganhando alguma coisa. São aquelas crianças que já sacaram a questão da manipulação, que é, como eu coloquei, é tanto a dor quanto a alegria desse traço. Então, olha só que interessante, né? Por que é tanto a dor quanto a alegria? Porque quando eles estão no esquema da manipulação, que eles estão manipulando a situação, por exemplo, eles perceberam que papai, mamãe, vovô, titio, periquito, papagaio, adora que, tipo, na sala toca música lá, elas dançam, fazem aquelas gracinhas, contam aquela piadinha infame no meio de uma reunião de família, que todo mundo ri, pronto, os risos já bastam para se sentir, entendeu? E aí, só ela vai sentindo que ela está ganhando pequenos poderes ali. E, às vezes, ganham coisa também, ganham presentes, ganham elogios, comidinhas, ganham preferências e ganham o foco, que é o que eles gostam. Eles gostam do holoforte, eles são verdadeiros leões, entendeu? Eles, tipo, são os chefes da floresta. Então, quanto mais eles chamarem atenção e eles ganharem com isso, a atenção das pessoas, que é diferente, por exemplo, da carência do oral, entendeu? Eles não querem ganhar pela carência, eles querem ganhar por ganhar mesmo, pela questão de estar ganhando a atenção através daquilo que eles estão manipulando, entendeu? Então, assim, eles vão fazendo isso na família, na escola, em todos eles vão crescendo e quanto mais eles ganham, tanto que no começo é atenção. Às vezes ganham coisinhas, às vezes ganham brinquedinho, às vezes ganham guloseimas e coisa e tal. Eles vão crescendo e eles vão observando que o mundo funciona como se fosse um grande negócio. E como eles não têm... O emocional deles não é que eles não têm, tá, gente? Porque eles podem ter outros traços também. Mas como eles conseguem racionalizar, assim como o esquizóide, né? Mas o esquizóide, ele está muito mais voltado para as questões internas, para as questões da imaginação. Já o traço de caráter psicopata, não. Eles conseguem, através, inclusive, da relação familiar, eles vão observando como funcionam as coisas no mundo por uma racionalidade. Só que eles fazem sintoma com o mundo de fora, que é diferente, por exemplo, do esquizóide. Ele é bem racional, ele faz sintoma com o mundo dele. E para as pessoas, tem que entrar dentro do mundo dele. Já o traço de caráter mais psicopata, ele observa como funciona o mundo externo. E a partir de como ele vê que as coisas funcionam, ele vai manipulando essas situações. E como eles são muito mais racionais, eles conseguem manipular sentimentos e sensações dos que estão do lado de fora. Então, na relação familiar, eles têm bem essa conotação. Eles vão sentindo o ambiente. Às vezes, olha só, que safadinhos. Às vezes, eles também manipulam. Quando eles, por exemplo, percebem que o ambiente não está favorável ao desejo deles, eles também conseguem manipular. Aí, por uma questão, por exemplo, de um choro. Por uma questão, por exemplo, são aquelas crianças que vão no supermercado e elas se jogam no chão, se estribucham. Eu quero aquilo, eu quero, eu quero, eu quero. E aí, mas vence pelo cansaço. Quando eles também não conseguem pela coisa do bonitinho, da manipulação, eles partem, às vezes, para birra. Então, são aquelas crianças que fazem birra também, mas elas fazem birra porque elas já sacaram, elas já, inclusive, manipularam isso, já perceberam que a alteração do humor do outro do lado de fora também pode não ser só pelo prazer da manipulação que eles têm de conquistar, porque eles são altamente, não é sedutor aí nesse caso, eles são altamente manipuladores da sedução, que é diferente do, por exemplo, o rígido, ele já é sedutor no sex appeal. Esses são sedutores na manipulação das emoções. Então, por exemplo, eles sabem que se eles fizerem uma birra, assim, num restaurante porque eles querem a sobremesa e o sorvete, eles vão fazer uma cena que, às vezes, os pais, por pura vergonha, vão acabar cedendo só para não passar vergonha. Então, são aquelas crianças que já cresceram, já sacando a manipulação. Às vezes, eles fazem uma birra, às vezes, vão estar sempre fazendo toda a vontade do pai e da mãe para conseguir aquilo que eles querem. E a dor desse traço na relação familiar é exatamente quando os pais percebem a manipulação. E aí, se os pais perceberem... Ai, desculpa, gente. Quando os pais percebem a manipulação e têm ciência de que eles estão com um tracinho ali, mais psicopatinha, eles vão fazer o quê? Vão segurar a bronca emocional de si mesmo para não sucumbir à demanda da manipulação deles. E aí, o que acontece? A criança entra numa dor terrível, né? E isso vai se estendendo no desenvolvimento. Ela entra numa dor terrível e aí é onde eles podem sucumbir na vitimização. E aí, quando eles sucumbem na vitimização, eles estão na dor do traço, entendeu? Aí é onde eles podem, às vezes, adoecer mesmo. Para tudo tem que ter um equilíbrio, né, gente? Então, mas quando os pais são aqueles pais extremamente... Colocar assim, extremamente esclarecidos e já sacaram isso, o próximo passo é eles se vitimizar. Mas também, se eles não tiverem o espaço da liderança, por exemplo, você coloca uma criança numa escola, por exemplo, que essa escola, ela não dá conta... Ou é uma escola, assim, que é completamente cheia de regras e que não deixa aflorar ali pequenos líderes, né? Nem todo mundo tem esse traço alto, mas existem, sim, crianças, pessoas com esse traço. E essas, normalmente, são as do Grêmio, são as líderes de classe. Se elas não existirem nesse espaço onde elas possam sair, né, se manifestar aquilo que é de mais importante deles, que é estar ali na liderança, tentar estar ali no controle, é chamar a atenção para si no sentido de que para fortalecer esse traço, entendeu? É lógico que, em algumas situações, como eles gostam de ser manipuladores quando eles são pegos, eles também podem entrar na dor. Mas se for um lugar completamente castrador desta possibilidade, também tem uma tendência de desenvolver indivíduos, né, e crianças no processo educacional, onde eles vão sucumbir à dor do próprio traço. Quando eles não conseguem fazer aquilo que eles nasceram para ser, eles podem adoecer, entendeu? E adoecer gravemente. Às vezes, eles podem ficar ali reprimidos em questões que eles poderiam ali estar sendo altamente desenvolvidos e preparados, por exemplo, para serem grandes líderes. E quando isso não é possível, eles estão num processo, às vezes, educacional ou num lar, onde essas questões são todas abafadas, o que acontece? O processo é acabar indo para o lado do traço da dor, que acaba indo para o processo de vitimização. Então, se relacionar com esse traço e entender esse processo na família, são questões muito delicadas, até porque esse traço, um dos traços camaleões, que às vezes ele sucumbe, né, às outras dores dos outros traços. Então, assim, é muito delicado, inclusive, diagnosticar. Porém, se você percebe que você já tem ali um individuzinho que já tem todas as características de autonomia, tem o risinho, tem esse triângulo ao contrário, tem todas as características, inclusive, né, de ter essa postura mais de liderança e isso não é valorizado, o processo, né, de relação familiar fica complicado. E quando, por exemplo, eles já são adolescentes, já são adultos, e às vezes você tem um adulto que está ali muito vitimizado, que está muito, assim, que não teve todo esse olhar na infância, a grande propensão é realmente você ter indivíduos que depois vão, não é que vão estar cobrando, eles vão estar manifestando, na verdade, não a potência que eles têm na realidade de realizar grandes feitos que são feitos de liderança, entendeu? quanto mais se valoriza isso em família, né, se percebe isso em família e se dá poder para isso, observando que tem outros traços também que tem que ser tratado, porque o que acontece? Quando eles não são, eles acabam sucubindo as outras dores dos outros traços, às vezes, numa obesidade, porque eles foram tão inibidos, né, de ser o que eles nasceram para ser, e é que eles acabam, por exemplo, assim como um oral, acabam, só que o oral, ele erotiza a comida, entendeu? Qualquer oral, ele, às vezes, quando ele está na dor, ele, para ter prazer, ele erotiza a comida. Já o traço de caráter psicopata em grande, né, vamos colocar assim, grande porcentagem de psicopatia que também tem oralidade, o que ele acaba fazendo? Ele acaba sucumbindo à dor da vitimização e o nosso sistema nervoso central, ele vai obedecer aquilo que mais a pessoa se acredita. Então, assim, se ela não pode ser aquilo que ela realmente tem aquela fortaleza para ser, ela acaba caindo no vício do outro traço que ele pode ter em porcentagem maior, por exemplo, como um exemplo da oralidade. E aí, o prazer de comer vai entrar num lugar, por exemplo, para sanar como se fosse um curativo existencial a dor do traço principal que queria estar em evidência ou qualquer outra coisa, às vezes, entendeu? Não só adição, mas, por exemplo, se tiver uma esquizoidia alta, a tendência desse traço é fazer o quê? Ele nasceu, né, para ser líder e ele, de alguma maneira, foi sucumbido ali pelo traço esquizóide que ele também tem alto. ele vai tender a fantasiar. Olha só, vai tender a ter mitomanias, vai acabar indo para um lado onde ele possa existir nessa potência que foi negada, mesmo que de uma maneira imaginária. É onde nasce, gente, aqueles mitomaníacos, sabe, que são aquelas pessoas que, às vezes, têm mania de criar histórias, mentir, mas mentir de verdade para si mesmo, às vezes. Por quê? Porque esse traço não foi potencializado naquilo que ele realmente, conatos dele, nasceu para ser. Então, o que acontece? Essa força conática, que é a potência de existir, do ser, ele acaba sucumbindo às dores, tanto do traço, que acaba indo para a vitimização, quanto às dores dos outros traços que ele pode ter também. Por exemplo, se ele tiver um grande grau, vai de masoquismo, ele acaba ficando na dor de não ter conseguido aquilo. São aquelas pessoas que reclamam demais da vida, que ficam, ficam ali. Você vê que você está na família, aquela pessoa que fica só reclamando, reclamando, reclamando. E ela sente um prazer nisso. Por quê? Porque o prazer dela quando não está na alegria do traço, que seria se está comandando a família, seria se está comandando uma empresa, seria se está comandando coisas na vida, acaba sucumbindo ao quê? A estar comandando no lado negativo, que daí é no processo de vitimização. Então, são aquelas pessoas quando você se relaciona na família, que você já chega e já vê aquela pessoa que já vai reclamar, reclamar, reclamar. E você vê que a pessoa reclama, mesmo tendo tudo, e ela reclama porque ela sente um prazer de reclamar. Então, numa relação familiar com esse traço, quando esse traço está na dor do existencial, são aquelas pessoas que quando você está numa relação familiar, são aquelas pessoas que só ficam reclamando. e quando elas estão fazendo uma coisa que elas não gostam, que é só simplesmente por sobrevivência, por, tipo, ah, está num trabalho que não gosta, está fazendo uma coisa que não gosta e não está na posição de líder que eles deveriam estar, porque o psicológico deles, o neurológico deles foram preparados para isso, elas acabam sendo aquelas pessoas que acabam fazendo aqueles trabalhos amargos, são aquelas pessoas que são de instituição, sabe? públicas, são aquelas pessoas que fazem por obrigação e saem com aquela cara de bunda e que no final você percebe assim que a pessoa faz de qualquer jeito ou mesmo quando ela faz, ela faz com ódio, entendeu? Então, são aquelas pessoas que acabam, você acaba captando no espírito dela aquela negatividade, por quê? Elas não estão no lado positivo do traço e aí elas acabam se vitimizando, falam, por que aquela pessoa passou a perna em mim? Estão sempre contando uma historinha, por quê? Às vezes, dependendo dos outros traços, se tiver um traço aí que acaba indo aí, por exemplo, muito para a imaginação e esse cara precisava, são aquelas pessoas que tipo, fazem vários projetos, por exemplo, se você tiver uma esquizoidia alta com um psicopata alto, são aquelas pessoas que até convencem, né? E se elas não tiverem rigidez e nem tiver muito masoquismo, não tiverem perna para fazer, elas até convencem o cliente a fazer os negócios com eles, entendeu? Porém, é tanta criatividade, é tanta coisa interessante, legal, que fica fácil de convencer, porque eles têm poder, né? De convencimento. Só que se eles não tiverem os outros traços ou alguém que faça perna para eles, eles acabam tendo o poder de convencimento, indo muitas vezes para um lado muito mitomaníaco às vezes até, e no final, se não tiver ninguém para segurar isso, eles acabam sucumbindo nisso, acabam falindo vários negócios, acabam fazendo várias coisas na família, às vezes, tipo, acaba dando tanta encrenca na família quando eles não conseguem, na verdade, fazer o uso correto do poder que eles têm, que no final, a relação familiar, se não for uma coisa bem pensada, acaba ficando pesada, acaba assim, aquelas pessoas da família sempre falam assim, essa pessoa aí é aquelas pessoas clorotas, às vezes, só fala, 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 você vê que ela tem o poder de fazer as coisas, você vê que ela tem toda aquela característica para botar aquilo para frente, mas, às vezes, está faltando perna, às vezes, está faltando, numa relação familiar, inclusive, era como interessante se as famílias realmente souberem disso e botar isso em prática, se eu tenho ali um psicopata alto com esquizóide alto e eu preciso das pernas do masoquice, preciso das pernas, por exemplo, de um rígido, aí o papel da família é uma coisa bem importante, porque, às vezes, famílias, amigos, quando sabem dessas informações, são aquelas pessoas que fazem a diferença, que, às vezes, eu tenho uma criatividade altíssima, eu tenho o poder de convencimento da fala, de ir lá e coisa e tal fazer, até tenho uma certa oralidade, então, eu sinto um pouco o sentimento das pessoas, mas, como eu sou muito mais, vamos colocar assim, como eu sou muito mais esquizóide, com psicopata, então, eu sou muito mais racional, então, assim, são aquelas pessoas, né, gente, colocando eu, assim, no sentido para vocês se colocarem nesse lugar, se forem vocês, que são muito mais racionais, e essa racionalidade, se ela for usada da maneira correta, né, se for usada no seu mais alto grau de potencial, se for usada e tiver alguém que dê pernas para isso, né, se tiver um pai, uma mãe, uma tia, um amigo, pessoas que são próximas essas pessoas que dão essas pernas, às vezes, que estão faltando para esses sonhos, às vezes, para esses projetos ali que ficam engavetados, porque eles têm muito potencial de convencimento, se tiver esses outros traços que eu falei, por exemplo, um esquizóide, tem muita criatividade, então, o que falta, às vezes, é perna, o que falta, às vezes, é tipo, o poder da execução que tem, por exemplo, um masoquista e um rígido, eles têm alto poder de executar, de ir lá e fazer, entendeu? E, às vezes, um psicopata, assim, na família, ele tem, você vê assim, ele tem alto potencial, tem alta criatividade, tem alta racionalidade, mas, eles têm o poder de mandar, entendeu? Então, você vê assim, com aquelas pessoas que falam assim, vai lá, pega aquilo pra tia, vai lá, pega aquilo pro tio, vai lá, pega aquilo pra mãe, são aquelas pessoas que elas têm aquele poder de mandar, entendeu? Só que esse poder de mandar, às vezes, é usado da maneira errada, às vezes, é usar, tipo assim, esse poder de mandar, assim, ele poderia somado com as pernas de alguém pra fazer, são pessoas que têm alto potencial de terem negócios, entendeu? Negócios extremamente rentosos em família, inclusive, famílias que percebem isso, tem que usar essas pessoas que têm esse traço na família pra botar essas pessoas numa posição de mais decisão, de mais liderança, que daí, esse traço, ele devolve, gente do céu, eles devolvem com alta resolução de problemas, são aquelas pessoas que você vai lá e conta as coisas para a pessoa, a pessoa te dá várias resoluções, só que ela não vai fazer nada, ela vai te dar, só que você tem que ter perna para fazer, entendeu? Você tem que ter, as pessoas que estão ali escutando, tem que ter as pernas para fazer aquelas coisas, para botar aquelas coisas que, às vezes, o psicopata tem ali que está mandando, está agitando e que se ele tiver alta criatividade de uma esquizoidia, ele está te dando as ideias. Então, na família, se as pessoas têm pernas para dar família, que são outros traços, que tem outros traços e que possa botar as coisas do psicopata para frente ou mesmo ajudar esse psicopata, lembrando que é só um traço, tá, gente? Não é nada do compêndio nem da psicologia forense, se pegar esse psicopata e dar asas para ele, no sentido assim, porque asas ele tem, ele que não tem é perna, então, der perna para ele fazer as coisas, aí o que acontece? Esse traço, tanto na família, principalmente na família, que eu acho que, assim, esse traço, quanto mais ele sente a força que ele tem, que começou lá na família desde as primeiras risadinhas que o papai, mamãe, titio, vovô, dava para ele quando era pequeno, que isso era uma troca e depois ele vai trocando essas risadinhas por trabalho, vai trocando essas risadinhas por posições, quanto mais apoio a família der, isso é as pernas, olha só que interessante, quanto mais a família forem, né, as pernas de um psicopata, mas esse psicopata tem poder de não só de delegar, né, ele tem o poder de sair do lugar e concretizar todas as coisas que ele nasceu para ser, isso é uma dica aí para quem se relaciona com o traço de caráter psicopata na família, quanto mais der pernas para ele, quanto mais der suporte para ele e mostrar que ele tem esse poder de liderança, mais eles vão para frente e mais vocês vão ter aí uma pessoa que é mais racional, porém, como o sentimental dele é mais voltado para a racionalidade, ele se prende, olha só, ele se prende nas relações familiares quando ele sente, por exemplo, que ele tem esse apoio e que as pessoas entendem que ele funciona dessa maneira, que muitas vezes, o que acontece? as pessoas da família acham que aquela pessoa às vezes é um babaca, só fica mandando, só fica enchendo saco, só sabe pedir, só manda fazer aquela coisa e não é. Quando as pessoas entendem da família que esse traço tem essa necessidade fisiológica de ser assim e que ele precisa das pernas dos outros para botar os projetos para frente e que se todo mundo da família entender e apoiar, quanto mais esse traço é apoiado, seja pelos amigos, pela família, pelo marido, por todo mundo, mas esse traço vai sentindo que esse poder dele lhe pertence e com isso ele realmente vai virando o super-homem da família, vai virando a mulher maravilha da família no sentido positivo, não naquele sentido que, ai, segura o mundo nas costas, mas no sentido de que ele se sustenta no poder que ele sente que ele tem, porém, ele tem esse poder, só que ele não tem perna para andar, então, assim, ele precisa das pernas, da compreensão da família, dos amigos, para, né, para ele poder ser realmente um grande líder, como eu acho que qualquer líder no mundo, quanto mais poder, por exemplo, uma sociedade dá para um grande líder, para um presidente, para um prefeito, para um governador, para qualquer tipo de pessoa que está ali na liderança, quanto mais ele sente o apoio, a base que faz realmente andar como uma coisa de que ele pode ir para frente, mas esse traço em si se desenvolve no seu alto grau de potencial e sai da dor do traço que é se vitimizar, se vitimizar, falar que nada deu certo na vida, que está aqui e dói, que ali é, meu, ele sai da posição de vítima e vai para uma posição de líder, que é, esse é o grande lado, é o grande poder do traço de caráter psicopata, aí fica a dica.